Salve galera, esse é só um vídeo de agradecimento a todo mundo que esteve nessa jornada desde a Friends até a New Age, a Alliance e a Squad agora Agradecer a todo mundo que colaborou e esteve junto Obrigado por último ainda, o Chaco que me acolheu muito bem na Squad, entendeu o meu momento de lazer que o jogo virou e pegou sempre quando eu pude contribuir Mas estive ali mais pela diversão, depois de longo tempo levando os clãs que estive participando Mas fica um agradecimento maior mesmo para o pessoal da New Age, que eu acho que foi o que mais me marcou Foi onde eu fiz meus melhores amigos e onde dediquei mais tempo aqui no jogo E algumas pessoas também da Alliance que são muito legais, conheci pessoas muito boas lá Outras depois percebi que nem tanto, mas tem algumas que realmente fizeram a diferença e fica aí meus agradecimentos E claro, nada disso, nada de toda essa trajetória seria possível se eu não tivesse nossos rivais Então eu queria deixar o meu mais sincero, foda-se para os meus rivais Vocês são um bando de otários e eu espero que vocês se fodam nesse servidor cada vez mais Não quero nada diferente disso para vocês E eu vi o vídeo do Brutão e eu dei muita risada e espero que continue assim Espero que meus amigos consigam fazer umas armas boas ainda onde eles estiverem Mas nos meus rivais, meu sincero, foda-se, valeu e até algum dia aí E aí E aí